O Dani vai conversar com a gente direto lá da cidade de Londrina, porque é o seguinte. Ô Dani, teve um ladrão aí na região que se deu muito, mas muito mal. E quando o ladrão se dá mal, a gente comemora. O que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Riva Rolio, bom dia a todos. Então, Riva, ele assaltou um estudante que estava saindo do SESI, na área central aqui de Londrina. Isso aconteceu na noite desta terça-feira. E aí, quando ele levou a bolsa desse estudante e saiu correndo, o estudante e outros amigos correram atrás do ladrão. E aí, algum deles tinha um objeto cortante, a gente não sabe se era uma faca, se era um canivete, alguma coisa assim. O fato é que eles atingiram esse ladrão no pescoço, pegaram a bolsa de volta e fugiram do local. O ladrão, então, um jovem também de 18 anos, entrou ali, pulou ali num quintal. A moradora acabou, então, chamando a polícia e o socorro. Ele perdeu bastante sangue, foi socorrido ali mesmo no local. Teve, inclusive, foi colocado um soro, né, pra que ele se mantivesse ali consciente com esses ferimentos. E aí, depois, foi encaminhado pro hospital. Tchau.